Música Nós estamos aqui em Brasília, no Ministério do Planejamento, com o Sidraque Correia, que é o secretário de Patrimônio da União no Brasil, a senadora Rose de Freitas, e a Lenise, que é a nossa secretária de Desenvolvimento e gestora de uma ação muito importante. Olha que bacana, Vitória foi o primeiro município no Brasil a dar entrada no pedido de gestão das nossas praias à União. E eu queria pedir ao nosso secretário de Patrimônio da União, que nos recebeu aqui e nos ajudou nessa operação, junto com a nossa senadora Rose de Freitas, que explique a importância dessa ação para a cidade de Vitória. Todos conhecem a dificuldade que nós temos com os quiosques de Camburi, e essa gestão vindo para a Prefeitura de Vitória nos abre um horizonte muito grande, uma mobilidade muito grande, o que é uma nova ação do Patrimônio da União, muito feliz porque transforma um conflito numa ação de parceria. É com muita alegria que Vitória está aderindo desde sexta-feira que assinou o documento. Hoje nós estamos recebendo, entregando aqui ao prefeito, o prefeito Luciano, na presença da senadora Rose, da gestora, a Enelise. E a preocupação básica é a seguinte, nos próximos 30 dias, todo o restante de documentos serão entregues. E para a União é fundamental as parcerias. Nós precisamos fazer parceria para que o patrimônio de todo o povo brasileiro seja visto, conhecido e utilizado por todos eles. Então é por isso que pretendemos que aconteça em Vitória e com as demais municípios que nos procurarem. Obrigado. Olha, além da parceria com o ministro Diogo, com o nosso secretário do Patrimônio, Sidraque, a senadora Rose de Freitas foi fundamental nessa ação. Queria que a Rose pudesse expressar um pouquinho do que ela pensa dessa parceria, desse novo momento da prefeitura de Vitória com a União, um momento saindo do conflito, do impasse, para poder fazermos a parceria. A senadora Rose foi muito importante. Eu tenho que agradecer, em nome da cidade de Vitória, a sua ação. Não. Primeiro é ter vir a trabalhar, né? E trabalhar com quem trabalha é melhor ainda. Eu quero parabenizar o Sidraque, o ministro Diogo, e dizer que essa é uma nova mentalidade de ver o que é do povo como patrimônio do povo, realmente. E que ele possa usufruir. Quer dizer, o prefeito administra a cidade. Todo contencioso, de todas as áreas, principalmente do turismo, fica no encargo dele. Mas ele não pode administrar porque não tinha autonomia. Agora ele passa a ter, a cidade passa a ter. E ele vai discutir com a cidade o que é melhor para se fazer nessas áreas, para que aquela fábrica sem chaminé, sem colisão, que gera renda todo dia, que é o turismo. Nossa cidade é linda. Com certeza. Só precisa voltar lá para ver o que é que vai ser de Vitória depois dessa decisão que foi tomada aqui. Eu te parabenizo, parabenida, a sua equipe. E dizer assim, você falou que é bacana. Eu vou te dizer, é formidável o que está acontecendo agora sobre o seu pleito. E ele é inovador, inclusive, na decisão de iniciar essa caminhada para reconquistar os territórios que dizem importância no desenvolvimento da cidade. Muito obrigado, Cidraque. Olha, vamos dar a mão junto aqui, porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Cidraque, obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL